A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Deus nos fala por todas as vozes do infinito, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão, da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germem divino, escondido em toda a alma humana. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Olá, eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Hoje é uma data importante, trata-se do Natal. E eu vou começar com uma referência que para mim tem muito significado. Quando lemos no Novo Testamento, em João 10, 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A mensagem do Cristo, amigo ouvinte, é uma mensagem de vida que nos convida a permanecermos conectados com um projeto de vida, mas não uma vida qualquer. Uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida com abundância, plenitude. E isso é sempre um desafio, porque isso precisa ser construído, precisa ser conquistado. Eu entendo que a mensagem do Cristo, como sendo esse convite, é um chamado. Um chamado para termos uma vida com profundidade. É uma vida plena, quer dizer, repetindo, uma vida que se constrói na dimensão da profundidade. É por isso que nós começamos o programa lendo um texto do Léon Denis, grande pensador, espiritualista, espírita, francês, autor de várias obras. E esta, em particular, se chama O Grande Enigma. Em dado momento, ele nos fala, nos diz, que Deus nos fala por todas as vozes do infinito, por todas as harmonias, doces e graves. E fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Aqui o grande pensador, mais uma vez, como é comum em seus textos, nos chama para essa vida interior, o santuário do ser. Isso nos faz lembrar do ensinamento de um grande teólogo, que morreu em 1965, com quase 80 anos, alemão. Paul Tillich, quem sabe da profundidade, sabe de Deus. Léon Denis nos fala de Deus e nos fala dessa profundidade. Por isso, ele diz que no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, Deus nos fala. E naquele momento em que os ruídos discordantes da vida material se calam, então, a voz interior, essa grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz que sai da profundeza da consciência e nos fala da vida, nos fala da criatura humana, da sua dinâmica de evolução. Porque Léon Denis nos fala que existe, dentro de cada um de nós, uma espécie de retiro íntimo. É linda essa expressão. É uma fonte profunda, como ele fala. A imagem da fonte é significativa. De onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz e assim por diante. É ali, nessa dimensão da profundidade, no interior do ser humano, que é uma dimensão espiritual, ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Léon Denis faz esse chamado, esse convite, lembrando, uma vez mais, a proposta de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, mas não é uma vida qualquer. Uma vida com significado, qualidade, propósito, profundidade. Eu entendo, amigo ouvinte, que nesses momentos do Natal, do fim de ano, especialmente porque todos estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, que impactou nossas vidas, que comprometeu a vida de muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro. A vida material, a vida física, mas também a vida emocional, a vida mental, psíquica. O momento é de muitos desafios, de muitas perdas, de muitas dores. E é também esse momento de muitas reflexões. Um momento em que precisamos olhar um pouco para dentro. É claro que é olhar para fora, olhar para o mundo, com todos os seus problemas, com todas as suas questões, mas também é um momento de olharmos para dentro. Eu entendo que o Natal pode ser essa oportunidade, ou essa chance, de fazermos esse mergulho interior. Uma pausa para avaliação, uma pausa para o questionamento. Como está a nossa vida, como está o nosso mundo, como estão as minhas atitudes no mundo, como está a minha relação com as pessoas, com a sociedade. Porque não se pode mais pensar na perspectiva do individualismo. Um projeto de felicidade exclusivo, enquanto o planeta lida com tantos problemas, com tantas questões, O problema de um é o problema de todos. A perspectiva do individualismo já não combina mais com nenhum projeto saudável, equilibrado de vida, muito menos de felicidade pessoal. É preciso pensar globalmente e abraçar o mundo com todas as suas contradições, com todos os seus percalços, todas as suas alegrias e possibilidades e horizontes. Esta é a nossa casa comum. E o que está em questão não é mais a dor de um ou a felicidade de um. É a dor e a alegria de todos nós. É o projeto civilizatório que precisa ser visto, olhado, avaliado, para que o nosso planeta se torne mais saudável e mais acolhedor para todos. Não para um ou para alguns, para todos. É o momento de revisão de valores, de atitudes, de concepções, uma revisão de vida. É por isto, amigo, querido ouvinte, que nós estamos, nesse momento, propondo essa reflexão a partir da fala de Leandrini em O Grande Enigma, é dessa vida em profundidade. Uma vida com abundância é uma vida de profundidade. Mas, para isso, nós vamos ter que lidar com alguns desafios. Porque, para todo aquele que tem um projeto de vida a partir da dimensão espiritual, muita coisa muda. Cada um de nós pode conduzir a sua vida como desejar, é claro. Mas, quando abraçamos um horizonte de fé, um caminho espiritual, ou uma religião, são coisas distintas, nós assumimos uma relação com a vida e uma atitude perante a vida que muda tudo. É conduzir o barco da sua vida a partir de um horizonte espiritual, ou a partir de uma concepção mais comum de vida, que não inclui a dimensão espiritual. Não quer dizer ruim, mas uma visão materialista, por exemplo, difere muito de uma concepção espiritual. É viver cultivando a espiritualidade. Isso não significa viver rezando. Até pode envolver oração, sem dúvida. Mas, viver cultivando a espiritualidade, que eu penso ser aquilo que Jesus falava, vida e vida com abundância, é procurar seguir a nossa vida de acordo com as qualidades e as características do Espírito, no sentido mais profundo da palavra. Porque a vida do Espírito, ou essa dimensão espiritual da vida, tem como característica principal, fundamental, captar a profundidade das coisas. Porque o que move a vida é um sentido. E somente o Espírito é capaz de revelar ou descobrir um sentido para a existência. Porque é da dimensão da profundidade. Então, quando você faz uma pausa, agora, hoje, ou em qualquer momento da sua vida, para pensar nos valores que dão um norte à sua existência, o que você faz nesse planeta? Qual o seu compromisso com a vida, com a casa comum, que se chama Planeta Terra? O que está no mais profundo do seu ser? Está dentro de você? Como diz Leão Denis, esse retiro íntimo, essa fonte profunda, quando fazemos isto, estamos captando ou mergulhando na profundidade da nossa vida? Isso é viver a partir de um horizonte espiritual. Não significa necessariamente se afastar do mundo e viver fechado em si mesmo. Não. Isso é outro processo. É estar no mundo, é viver a realidade do mundo, mas é compreender e sentir, como diz o grande poeta da música popular brasileira. A vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Nós vamos dizer aqui agora, é muito mais. É muito mais profunda. É da ordem, do sagrado, do mistério, no sentido daquilo que há de mais profundo no ser humano. E, repetindo, Paul Tillich, quem conhece da profundidade conhece Deus. Quem está na dimensão da profundidade está em contato com Deus, pelo menos dentro de uma concepção espiritual, religiosa. Porque quando fazemos esse mergulho interior, nesse retiro íntimo, nós estamos agindo espiritualmente. Quer dizer, é a dimensão do espírito. Então, nós vamos perceber que dessa dimensão profunda vão emergir, vão brotar aquilo que Leandrini chama as ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. E Leonardo Boff, o grande pensador, teólogo, nos fala que desse ser profundo, dessa dimensão de profundidade, vão brotar apelos de compaixão, de amorização e de identificação com os outros. Isso aparece numa obra dele chamada Crise, oportunidade de crescimento. Então, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade construindo a nossa vida buscando outros valores. No mesmo texto, Leonardo Boff diz que a espiritualidade, a dimensão da profundidade, é um modo de ser, uma atitude de base a ser vivida em cada momento e em toda circunstância. Quanto mais eu aprofundo esse autoencontro, quando eu mergulho em mim mesmo e me encontro nessa dimensão profunda, eu percebo, eu sinto que aquilo que caracteriza verdadeiramente o ser humano é essa abertura para o outro. aquilo que Viktor Frankl chama de autotranscendência e que me faz pensar também nos ensinamentos do amigo espiritual que assina a página Lei do Amor em um Evangelho segundo o Espiritismo quando ele fala que o ser que ama ele tem os seus pés leves e ele vive como o que transportado para fora de si mesmo. Essa é a ideia da autotranscendência. Voltar-se para fora é superar o autocentramento. O que quer dizer na dimensão psicológica pensar em mim, somente em mim, nas minhas necessidades e no meu projeto pessoal de felicidade. É o que nas sociedades da modernidade em particular passa a ser exaltado pelo individualismo que quando combina com uma vida centrada nos valores do ter e do consumismo isso acaba por esvaziar o ser humano porque ninguém pode ser feliz no fechamento no autocentramento portanto ensina muito bem Viktor Frankl que a felicidade não pode ser uma meta eu tenho que ser feliz porque eu quero ser feliz porque eu mereço ser feliz não a felicidade não é meta é consequência não desejada em outras palavras ele nos ensina que a autorrealização esse projeto pessoal de felicidade não é possível no fechamento de si próprio é quando eu saio de mim lembrando a mensagem que está em o evangelho segundo o espiritismo quando eu pratico o amor o amor é abrir-se para a relação com o outro é difícil isso mas é o caminho abrir-se para a vida para o mundo para o outro e realizar um sentido um trabalho uma doação isso Viktor Frankl chama claramente de autotranscendência que é o que caracteriza a condição do ser humano e o resultado disso não esperado não calculado do não desejado é autorealização em outras palavras é quando eu deixo de buscar a felicidade abraço o sentido é que eu posso e somente depois me sentir realizado é diferente isso rompe completamente com a escala de valores do individualismo do consumismo de uma vida centrada na busca pessoal da felicidade e eu entendo amigo ouvinte que esse é o momento de refletirmos um pouco sobre isso estamos no natal uma data tão significativa para muitos para aqueles que estão alinhados com o cristianismo e eu diria mais profundamente ainda com a figura de Jesus Jesus de Nazaré esse homem extraordinário que marcou o tempo que marcou a história e a vida de tantas pessoas para os espíritas Jesus é o modelo é o guia então é da mais alta importância para todos nós porque ele simboliza o que é de mais puro o que é de mais autêntico ele revela a profunda humanidade de cada um de nós é o ser humano completo aberto totalmente para o outro que abraçou o mundo que abraçou a criatura humana e viveu de maneira completa a dimensão profunda da vida na relação com o outro sempre por isso nós entendemos que a sua principal mensagem que essa vida em abundância uma vida em profundidade ela só é possível para quem cultiva a dimensão do espírito é vivenciar a espiritualidade mais do que ter uma religião é viver a espiritualidade e somente dessa forma que vamos descobrir que a vida não é esse fechamento em si em si mesmo ou ainda eu e os meus não a vida é sempre uma abertura para o outro e eu vou repetir o Leonardo Boff na mesma obra a pessoa que criou espaço para a profundidade e para a espiritualidade mostra-se centrada serena e pervadida de paz essa visão espiritual que vai além de uma concepção psicológica comum convencional digamos assim que nos permite compreender que a vida não é vazia e desprovida de um sentido isso muda completamente a nossa visão e nos obriga a rever uma série de atitudes como eu estou lidando com o meu corpo com as minhas emoções com os meus sentimentos com as pessoas a minha volta com a sociedade com o mundo com a injustiça com o preconceito tudo isso necessariamente terá que ser revisto eu penso que é isso que leva o professor Faustino Teixeira teólogo da Universidade Federal de Juiz de Fora num texto belíssimo chamado o potencial libertador da espiritualidade e da experiência religiosa ele diz que a espiritualidade não é algo que ocorre para além da esfera do humano mas algo que toca em profundidade sua vida sua experiência por isso é que se pode falar em experiência espiritual enquanto um movimento e busca do sentido radical que habita a realidade isso é muito importante amigo ouvinte uma proposta de vida centrada nessa dimensão mais profunda do espírito portanto uma vida espiritual há que ser uma vida diferente eu trago nesse momento um texto que nós citamos no último programa quando falamos daquele diálogo de Jesus com Pedro da pesca milagrosa Tomás Halic uma obra que ele escreveu junto com Anselm Grum um monge beneditino livrar-se de Deus eles fazem um estudo da fé da crença da descrença e dos ateísmos contemporâneos e é um capítulo muito interessante onde Tomás Halic nos fala do caminho para a profundidade e a partir de um certo trecho ele fala da fé como uma vida a partir da profundidade na sua visão teológica ele destaca a fé como uma experiência através da qual nós aprendemos a ler entre as linhas porque segundo ele diz a fé concebe a vida como um diálogo e pelo contrário a descrença concebe a vida como um monólogo a fé pode acalmar-se escutar perguntar e também responder é viver de forma respondente e responsável ele fala que o oposto disso é uma incredulidade existencial quando desenvolvemos essa fé existencial que aqui com toda licença eu vou colocar de outro modo é acreditar na vida fé na vida eu penso que ele está falando disso porque quando temos essa fé a vida está aberta à profundidade é uma vida a partir da profundidade palavras dele ao contrário não é uma vida no banco de areia na água pouco profunda na superfície isto quer dizer amigo ouvinte que existe a possibilidade da fé ser esse diálogo a fé não é aquilo que está pronto e acabado categórico é isso não a fé é um diálogo é uma abertura ao mesmo tempo significa viver a partir da profundidade ele diz uma coisa muito interessante quem professa e adere a fé mas ao mesmo tempo vive ainda superficialmente quer dizer nas águas pouco profundas essa pessoa pode ter até uma convicção religiosa mas não é uma pessoa de fé no sentido em que ele entende e segundo ele ainda diz como Jesus entendia eu penso que isso faz muito sentido eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância isso só é possível pelo caminho da fé esse mergulho interior acreditar na vida abraçar a vida o mundo e ter a coragem de mergulhar em águas mais profundas é viver a profundidade porque como ele lembra bem Tomás Halic o contrário da profundidade não é altura mas sim superfície a água pouco profunda e Tomás Halic aprofunda essa ideia da vida à superfície dizendo que significa de certo modo consumir persistentemente é tentar ocupar-se ele coloca entre aspas de alguma coisa sem cessar em outras palavras amigo ouvinte é quando a nossa vida está centrada no ter que ele também vai citar aqui através do estudo do grande psicanalista Eric Fromm na obra clássica ter ou ser significa isso consumir persistentemente e estar sempre ocupado sem cessar e ele diz mais ter uma relação com os outros seres humanos como se eles fossem uma mercadoria uma coisa um objeto ou seja o outro tem valor a partir do momento em que eu o considero útil para os meus intentos pessoais como se eles fossem uma matéria-prima utilizável para a satisfação das minhas próprias necessidades isso é mais uma explicação é mais um desdobramento que Tomás Ali que dá a esse tema uma vida à superfície ele vai falar fazendo uma crítica da indústria do entretenimento que acaba substituindo ou constitui o substituto da alegria da alegria de viver e vai por aí são reflexões bem importantes e bem atuais ele vai citar outros grandes os pensadores como Martin Buber Levinas e muitos outros que nós podemos ter oportunidade de conhecer lendo o texto de Tomás Ali mas em última análise amigo ouvinte do que ele está falando que a proposta de Jesus é esse convite a uma vida mais profunda mergulharmos nessas águas mais profundas sairmos um pouco da superfície do imediatismo do consumismo do individualismo e avançarmos em direção a essa profundidade e que inclui especialmente uma reflexão sobre a nossa relação com o mundo e com a sociedade porque como diz um grande autor na área quem cultiva a dimensão espiritual de seu ser não pactua com o que é injusto e violento então falar disso em tempos ditados pela lógica da violência é muito importante é o caminho da paz que não significa ausência de tensões e de conflitos significa uma nova atitude diante da vida o Natal pode ser essa oportunidade de muita reflexão de mergulho interior e de crescimento na dimensão do espírito numa vida centrada em outros valores da compaixão da bondade do altruísmo do perdão e com mais sentido com mais propósito aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro